Eles gostam tanto de um carro que não quer descer do carro não, quer ficar lá dentro. Gabriel! Gabriel! Tchau! Tchau, tchau! Desce daí, rapaz! Vamos embora? Vamos embora? Vem com o papai, vamos descer? Vamos? Vamos descer? Não, vamos descer, ué. Não, já chega, já ficou aí dentro já. Já abri, já, já abri, vamos embora. Vai cá no papai. Vamos embora, desce do carro. Desce do carro? Você gosta de carro demais, meu filho. Olha ali. Vamos embora? Já foi? Já deu, vamos embora? Vamos embora com o papai. Vamos descer do carro, vamos? Não, vamos descer. Já deu, chega. Vamos descer? Não, não, vamos embora. Tchau, não. Vamos embora? Vamos? O que você vai fazer aí dentro? Fechar a porta? Então tá bom, fecha a porta. Cada um dos dois somar partido Me deixa ser Uma lembrança boa Já foi a dor E agora soma boa Perdão o mal que eu te fiz Me deixa ser meu com開,